Medindo o superaquecimento do sistema, pressão de baixa 115.9 PSI, superaquecimento 9K, 8.9 Oscilando, 8.8 Agora veremos o que determina o fabricante do produto. Está aqui o manual. Se o superaquecimento estiver maior do que 11, será necessário adicionar fluido refrigerante. Se o superaquecimento estiver entre 7 e 11, a carga de fluido refrigerante está correta. Se o superaquecimento estiver menor que 7, será necessário remover fluido refrigerante. Bom, é isso aí.